Bom, meus amigos, vamos então iniciando os nossos estudos desta noite. Vai lá, Dudu, vai com Deus, meu amigo. Hoje nós vamos iniciar, com certeza, o item que fala sobre dupla vista. Mas antes, a gente vai falar aqui um pouquinho de duas questões que ficaram na semana passada sobre o êxtase. Aquele estado de, vamos dizer, de sonambulismo que existe também e algumas pessoas podem realizar essa faculdade. Então, na questão 444, Kardec perguntou aos espíritos qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos, desses que passam por esse período de êxtase, de ficar completamente estático, como se fosse se estivesse morto. E a resposta dos espíritos, o estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem. Porque então se abandona as suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores, que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Então, aí, uma questão importante a respeito dos estáticos. É que hoje em dia a gente não vê muito esse processo, principalmente em casas espíritas. O espiritismo não trabalha muito com esse tipo, com essa situação. Então, mas, é bom que a gente tenha essa informação aqui, Kardec se preocupou de perguntar e trazer para nós. E aí, na questão 445, ele pergunta, que consequências se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? E os espíritos, então, respondem, ou melhor dito, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Quem tem essa capacidade de entrar nesse processo sonambulico ou no de êxtase? E os espíritos dizem que ele estude esses fenômenos e neles encontrará a solução de muitos mistérios que a sua razão procura inutilmente penetrar. Então, está aí. Então, é isso que a doutrina nos ensina sempre. Estudarmos, buscarmos o conhecimento. Não podemos esquecer nunca daquele conselho que Jesus nos deixou. Conhecer a verdade, porque a verdade vai te libertar. Está lá em João. Eu só não me lembro o capítulo nem versículo. Eu não tenho memória para isso, mas eu sei que está no Evangelho escrito por João. Ele dizendo isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, esta verdade é a verdade do Senhor Jesus. Para que a gente não fique preso a esses paradigmas, a essas ideias criadas pelo homem que foram incultidas na nossa cabecinha durante muitas e muitas encarnações. Então, é bom que a gente venha estudar, venha buscar o conhecimento e esse conhecimento maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece. Na questão 446, ele diz assim, Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Quer dizer, será que os materialistas utilizariam esses fenômenos, essa situação de sonambulismo e de êxtase? E a resposta diz, aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções, não pode ser materialista nem ateu. O materialista nunca ia acreditar nesse estado sonambúlico ou nesse estado de êxtase. No mínimo, ele ia achar que a criatura está num estado de catalepsia ou num estado de letargia e que não tem o que fazer. Não acreditaria jamais que dali poderia surgir informações, um trabalho de interação com o mundo espiritual, porque eles não acreditam que exista nada além da matéria. Então, isso está fora de cogitação para os materialistas. Não só para os materialistas, é engraçado, a gente vê também criaturas que acreditam em Deus, que acreditam numa vida espiritual, que acreditam na alma, acreditam que a gente morre, que tem uma alma, mas eles não acreditam nessa comunicação que os espíritos podem ter conosco, nessa interação dos espíritos desencarnados e dos espíritos superiores, aqui entre nós nos ajudando. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela está passando por uns problemas de saúde. E a gente que tem um pouquinho dessa intuição, recebeu, não temos essa faculdade, a mediunidade ostensiva, mas a gente consegue perceber alguma coisa e conversando com essa pessoa, eu percebi que o problema dela não é só físico, principalmente porque ela me disse que já foi a médicos, a vários especialistas, e ninguém consegue diagnosticar na realidade o que a criatura tem. Então eu virei, dei um conselhinho, como uma vez fizeram isso comigo e eu me dei bem, eu também procuro fazer isso com as pessoas. Então eu disse para ele assim, para essa pessoa assim, por que você não procura cuidar de algo além do corpo? Aí ele, mas como assim? Eu falei, nós temos duas situações. Nós temos esse corpo material, mas temos também um corpo espiritual que precisa ser tratado. Por que você não vai buscar o tratamento do teu lado espiritual? Quem sabe você não vai encontrar aí uma solução para essa tua dificuldade. A pessoa simplesmente disse para mim, olha, eu não acredito nisso. E aí, né? O que a gente vai falar? E é uma pessoa cristã, acredita em Deus, uma pessoa boníssima, tem um coração maravilhoso, mas não acredita. E aí? Como é que fica, né? Então a gente vê que não é só o materialista que tem essa dificuldade de aceitar essa vida espiritual. Os cristãos mesmo, os espiritualistas, de um modo geral, existem ainda aqueles que não acreditam. E a gente fica com, né? Um pouquinho de pena. Eu fico com pena, tristeza ao mesmo tempo, por quê? A gente está vendo que o problema pode ser solucionado, né? Mas aí não adianta você insistir. A criatura não acredita. Eu ainda falei assim, olha, mas vem cá, mesmo que você não acredite, vá só para poder testar, né? Não custa nada. Aí a pessoa me respondeu assim, é, quem sabe, vamos ver. Falei, então tá, né? Então deixa a hora que ele vê lá. Porque a gente sabe que essas coisas, muitas vezes acontecem na nossa vida justamente para nos chamar a atenção, né? Para a gente procurar justamente cuidar desse lado espiritual que a gente tem e que a gente abandona. Pois é. É, né, Frances? Está começando tocando, porque a pessoa está fazendo os exames, está indo para o médico e não está encontrando diagnóstico para o problema de saúde que ela tem. Então foi quando eu falei, poxa, cuida do outro lado. Mas aí, né, não acredita. Mas com certeza o fato de eu ter dado esse toque já vai mexer em alguma coisa. Depois eu conto para vocês se acontecer alguma coisa. Porque é sempre assim, né? No momento que a gente fala, as pessoas não aceitam. Mas aquilo eu acho que fica lá na mente, a pessoa vai pensando, vai batendo, vai martelando e aí depois volta até para se interessar mais, querendo saber melhor, né? Então aí a gente está aqui, a gente espera. É isso que a doutrina nos ensina, né? A gente não pode impor nada para ninguém. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí é que está a beleza da doutrina. E a gente tem que agir dessa maneira. Não ficar impondo, né? Sim, negrão, sim, porque eu concordo com você, padres, pastores, principalmente, infelizmente a gente não está falando mal, mas está falando uma verdade. Principalmente os pastores. Por quê? Porque eu sei porque eu assisto, eu vejo na televisão, eu já frequentei igreja evangélica justamente para saber mesmo como é que é o processo, né? E eles têm sim um dedinho de culpa porque eles prometem a cura para as pessoas. Eles prometem a cura para as pessoas, mas a cura de maneira material. Então a cura é assim, se você dar a sua oferta, se você fizer a caridade material, se você fizer o que a igreja te manda fazer, Deus vai ouvir as suas preces e vai te atender. E muitas das vezes não é por aí, né? É questão, por exemplo, da pessoa ter se comprometido quando reencarnou. Se comprometeu a ter um trabalho determinado, ligado ao mundo espiritual, né? Com mediunidade. E a criatura não quer trabalhar, não quer agir daquela maneira. Então o que acontece? Os sinais vão chegando, né? Porque a mediunidade não some, não desaparece. A criatura tem, ela é orgânica. E se ela não é utilizada, né? É energia. O que acontece? As coisas, os sinais vão chegando para te chamar a atenção. Se você não dá ali atenção, o que vai se fazer? Então acontece muito isso nessas crenças, porque eles acham que existe o milagre. Não é que basta você esperar e fazer suas preces que Deus vai te atender. E não é assim. Jesus ensinou um bem claro para nós. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Deus pode até... Pode não, tenho certeza que Deus está sempre nos ajudando. Mas a gente tem que estar receptivo a essa ajuda também. A gente tem que estar fazendo a nossa parte. É a mesma coisa. Não adianta eu querer cuidar de uma pessoa, ajudar uma pessoa a se curar, se a criatura não faz a parte dela. Eu posso ir lá para o centro, colocar o nome da pessoa na irradiação, eu posso fazer preces para aquela pessoa, mas se ela não está lá, receptiva a todo esse bem que a gente pode estar desejando para ela e utilizar esse bem, não vai adiantar nada. Eu sempre falo aqui, a gente pode pegar a comida, botar no prato, amassar a comida, colocar na boca da criatura já prontinha, mas engolir é só com ela. Então a pessoa tem que fazer alguma coisa ali e engolir. Se ela não faz, se não faz, não tem como. A gente pode ajudar muito. Mas o ponto principal, a atitude final tem que ser da criatura. E aí ela não aceita. Se propôs, quando estava para reencarnar, aceitou, concordou e agora foge das tarefas. Que eu tenho quase que certeza que é o caso dessa pessoa que eu estou falando. É trabalho, é mediunidade, é ter que trabalhar, é ter que fazer caridade, trabalhar em uma casa espírita ou em qualquer lugar. mas gastar aquela energia em favor do próximo. Se você não gasta, a energia fica se acumulando em você. E aí começa a pipocar. Bom, vamos entrar então agora no sétimo item desse capítulo 2, que é sobre a emancipação da alma, quando ele vai falar agora de dupla vista. Ou segunda vista também, como se costuma ler em alguns livros. que é a vidência. Nada mais é do que a vidência. Então, ele diz aqui para nós, o professor Herculano, nessa minha tradução, ele bota uma notinha de rodapé aqui, esclarecendo esses dois termos para nós. E ele diz assim, que Kardec usou as duas expressões, a segunda vista e a dupla vista. com evidente preferência pela primeira, ou seja, a segunda vista. Então, ele pergunta lá para os espíritos, na questão 447, o fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Aí, os espíritos responderam, tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Se nós formos estudar tudo, e analisar tudo, tudo tem a mesma fonte. Sonambulismo, dupla vista, sonhos, o êxtase, tudo está ligado ao mesmo fenômeno. Então, é isso que os espíritos estão dizendo aqui. E ele diz assim, isso aqui chamas dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Então, o que ele diz aqui para nós? O que é a dupla vista? É uma possibilidade, é uma faculdade que alguns médiums, algumas pessoas possuem, de mesmo estando em vigília, ou seja, não estando adormecido, ver distante, ou seja, ver com os olhos da alma. Tanto que a criatura fecha os olhos materiais e continua vendo. Aí ele diz assim para nós, a dupla vista é permanente? Quer dizer, ele está sempre, a todo momento, vendo além da matéria, além do mundo material? E outra coisa importante a gente saber isso aqui. Ele diz assim, a faculdade sim, quer dizer, você que tem a faculdade da vidência, você vai ser sempre vidente. Agora, o exercício não. O que significa isso? Você tem o dom da vidência, você tem a faculdade dessa dupla vista, mas você não vai ficar vendo toda hora, a hora que você quer. Essa vista da alma, essa visão da alma, ela vai se realizar quando houver uma necessidade, necessidade útil, de preferência. Então, não é assim, oba, oba, não é de qualquer, ah, eu sou médium vidente, eu vejo tudo a qualquer hora que eu quiser. Não é assim. Olha o que os espíritos continuam dizendo aqui para Kardec. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão porque eles se manifestam a voz mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Então, olha só. No mundo elevado, no mundo mais desenvolvido, essa faculdade, ela é bem natural. Mas no nosso mundo ainda, por ser um mundo ainda muito material, em função da inferioridade dos que aqui encarnam, estão encarnados, estamos ainda muito mais para a matéria do que para a espiritualidade, ela é mais não tão clara como nos mundos superiores, como ele fala aqui. Não tão facilmente existe essa comunicação. Aí ele pergunta na 449, a dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Então, será que eu, se eu quiser me tornar uma médium vidente, eu posso ter alguma espécie de treinamento e vou começar a ver as coisas? Olha a resposta que os espíritos deram. Na maioria das vezes, ela é espontânea. Mas a vontade também, muitas vezes, tem um grande papel. Assim, podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, alguma das quais possuem essa faculdade e verás que a vontade as ajuda a entrar no estado de dupla vista e nisso a que chamas visão. Então, veja bem, a criatura tem, na maioria das vezes, ela é espontânea, mas ela pode desenvolver, ou seja, de acordo com a utilidade, de acordo com a maneira como ela esteja usando essa possibilidade de ver, ela vai, como se fosse assim, reforçando essa faculdade. Ela vai se tornando mais ampla, vamos dizer assim, o campo de ação mais amplo. E isso se estiver sendo utilizada de maneira útil. possível, tá? Agora, quem não tem essa faculdade, quem não tem, eu, por exemplo, não tenho esse dom da visão, não tem como eu desenvolver essa, 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 vamos dizer, esse dom, essa faculdade. Eu não tenho como. Não adianta eu tentar, 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 que eu não vou ser uma médium vidente. Não vi, não vim, não nasci nessa encarnação, com essa condição, com esse dom orgânico. Porque a gente sabe que isso tudo é orgânico. Eu não vim com essa capacidade. Então, não vou desenvolver. Tenho que desenvolver aquela que eu tenho. Mas quem tem, pode desenvolvê-la e aí ampliá-la no seu trabalho. Tá? Se tiver fazendo para ajudar. Na 450, ele pergunta assim, a dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? E ele diz sim. O trabalho sempre conduz ao progresso. E o véu que encobre as coisas se torna transparente. Então, olha só, você tem o dom, você pode desenvolvê-lo. Até para que ele não desapareça. Você pode desenvolvê-lo sim. principalmente, como ele fala aqui, se você está usando num trabalho útil. O trabalho sempre conduz ao progresso. Na 450A, ele diz, essa faculdade se liga à organização física. Quer dizer, é orgânica também? E aí a resposta, por certo, a organização física desempenha o seu papel. Há organismos que se mostram refratários. Então, existem organismos, por exemplo, o meu, que não tem esse dom, não tem essa condição de, utilizando o corpo físico, ver com os olhos da alma. 451. De onde vem que a dupla vista pareça hereditária em certas famílias? similitude de organizações que se transmite como outras qualidades físicas. E depois, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que também se transmite de um para o outro. Então, olha só, o que ele perguntou aqui? Por que que em algumas famílias, em alguns grupos, essa faculdade, a mãe tem ou o pai tem e o filho, a filha poderá ter também? Isso é hereditário? Quer dizer, é passado de pai para filho? A gente sabe em doutrina espírita que a hereditariedade, no sentido que o mundo material admite, não é verdadeiro. porque o mundo material, medicina material, ela diz assim, se a tua mãe tem uma determinada característica, você automaticamente vai ter também. Se o teu pai tem uma determinada característica, você automaticamente vai ter também. Isso não é real. Isso só é real na parte física. humanística. Então, por exemplo, se a tua mãe tem um sinal grande em um determinado local do corpo, uma mancha no corpo, você pode nascer com essa mancha também. Se você tem, se o teu pai tem os olhos verdes, você poderá nascer com os olhos verdes. Então, essa parte física, isso é porque é formado por aqueles dois corpos ali. O corpo do filho é formado pelos genes da mãe e pelos genes do pai. Agora, determinadas situações, como principalmente doenças, que os médicos sempre dizem que isso é hereditário, quer dizer, quando ele fala que isso é hereditário é porque a mãe tem e o filho tem que ter também. Não é assim. A gente, em doutrina espírita, já estudou, já aprendeu. Nós estudamos em medicina espiritual na nossa casa espírita que a gente tem um trabalho feito só para esse lado, um encontro que é realizado todo mês de outubro e é transmitido aqui, chamado de medicina espiritual, isso mesmo, medicina espiritual, e que lá nós estudamos isso. A hereditariedade de determinadas situações, ela é provocada na espiritualidade no momento do planejamento reencarnatório. então, se eu tenho, estou lá me preparando para reencarnar e preciso passar por uma dificuldade de uma doença, por exemplo, uma doença cardíaca, então, eu vou reencarnar num pai, numa mãe que possa me transmitir os genes porque ele já possui isso. Então, é isso que Kardec, que os espíritos disseram aqui para Kardec quando ele perguntou se essa dupla vista também é hereditária. Ela vai ser hereditária se a criatura que vai reencarnar tem isso como necessidade. Se não, não é porque a minha mãe é médium-vidente, eu automaticamente vou ser médium-vidente. Na nossa família, por exemplo, existe um caso de uma doença, não chega a ser uma doença, é doença, mas não uma coisa grave, trágica, nem nada. É apenas a parte estética, que é o chamado vitíligo, que são aquelas manchas que aparecem na pele da criatura e que perde, onde ali você perde a melanina, que é o elemento que te dá a cor da pele. Pois, muito bem, a minha avó possuía essa doença, vitíligo. E a minha mãe também. Então, segundo os médicos, essa doença é hereditária. Então, foi dito para a minha mãe que ela tem por conta da minha avó. Aí, o que a gente pensou? Eu e minha irmã, somos eu e minha irmã. Nós duas vamos ter também. E não tivemos. eu não tive, minha irmã não teve e nem os filhos da minha irmã não tiveram. Eu não tive filhos, mas minha irmã teve dois rapazes e nenhum dos dois também tiveram. Um dos filhos da minha irmã já tem um filho, uma filha também e até agora nada. Pois, muito bem, há um irmão da minha mãe que não tem o vitíligo. A filha dele, no caso, minha prima, apareceu com o vitíligo. Então, a gente percebe aí o ensinamento da doutrina. Ou seja, o genes está na família, mas ele só vai se desenvolver se houver uma necessidade. Ali, de aprendizado, uma necessidade, porque sempre é uma prova essas situações difíceis. Ainda mais essa doença que trabalha muito com a vaidade. Principalmente nas mulheres. A minha prima, por exemplo, ela ficou revoltadíssima quando começou a surgir a doença nela. Porque ela, num momento assim, em menos de seis meses, ela ficou com o corpo todo manchado. Da minha mãe, não. Da minha mãe foi mais suave. Não manchou o corpo todo. E, então, é o que a gente aprende aqui na doutrina. As coisas. O médico material, a medicina material, ela vai analisar por esse ângulo. Mas a gente sabe que, se não, poxa, a minha família toda tinha vitíligo e não tem. Outras irmãs da minha mãe, outras primas, não tiveram. Essa prima já teve. Então, é o que Kardec está dizendo aqui. Similitude de organizações. Quer dizer, se for necessário, aquilo é transmitido. como qualquer outra qualidade física. O que ele está dizendo aqui da dupla vista. Aí, na 452, ele diz assim, é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Existem algumas situações que, mesmo você não tendo essa faculdade, não tendo esse dom, mas você pode aparecer com ela? e aí ele diz, a doença e a proximidade de um perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. A gente percebe que pessoas, quando estão assim, com algum tipo de doença, principalmente quem está em estado terminal, começam a ver muita coisa. Eu me lembro que o meu pai, ele começava a ver pessoas queridas, amigos queridos nossos que já tinham desencarnados, parentes, e ele via, e ele falava, lá na cama, no hospital, já bem malzinho, e ele dizia, fulano veio me visitar, ciclano veio me visitar. E esse fulano e esse ciclano já eram parentes nossos desencarnados. Boa noite, Sol, seja bem-vindo. Então, o que ele está dizendo aqui, a doença, a proximidade de um perigo também, a gente já ouviu casos de situações de pessoas estarem em perigo e verem, até recebendo orientação de espíritos para agir naquela situação de perigo. Então, ele diz assim, o corpo se encontra, às vezes, num estado particular que permite ao espírito ver o que não pode ver com os olhos do corpo. Quer dizer, nessa situação aí, numa doença, de perigo, numa grande comoção, você pode desenvolver ali e ver além da matéria. Aí, ele bota uma nota aqui interessante que diz assim, os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexitação moral, provocam, às vezes, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de ou conjurar. Ou seja, a gente recebe ali uma ajuda, através dessa visão rápida. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Até na própria Bíblia mesmo, a gente lendo lá, nós vamos encontrar várias situações que a pessoa tem a visão assim, até por uma ajuda. Para ter uma ajuda, dá para ter uma orientação em relação à situação complicada que esteja passando. 453. Kardec perguntou, as pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso? Todo médium que é, toda pessoa que tem esse dom tem consciência de que é um vidente? E ele diz, nem sempre. para elas é coisa inteiramente natural. E muitas dessas pessoas acreditam que se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas. Eu tenho uma tia, isso aqui é assim mesmo, eu tenho uma tia que ela é evangélica. Então vocês já viram que ela não, irmã do meu pai, ela não, de jeito nenhum que ela vai aceitar espiritismo, espírito, essas coisas assim. Então, mas ela é evidente, ela vê pessoas, ela conversa com pessoas e que a gente não está vendo, de vez em quando ela está lá conversando, quem não sabe, quem não entende pensa que ela é maluca, mas ela está lá conversando com alguém e aí a gente pergunta, está falando com quem? Ela está aqui conversando comigo, mas ela não acredita nessa história de mediunidade, de que aquilo ali é um espírito, ela não acredita que ela está vendo um espírito, que é um espírito conversando com ela. mesmo que a gente fala, mas não tem ninguém aí, ah, não, nós é que não estamos vendo a pessoa, ela não acredita que só ela seja a vidente. É esse caso aqui, para elas a coisa é tão natural que elas não acham que estão vendo espírito nem alma desencarnado. 4, 5, 4, 5, 4, Kardec perguntou, poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? Então, olha só a pergunta. Pode-se atribuir a uma espécie de dupla vista a maneira como determinadas pessoas têm, podem resolver situações, julgam situações com muita precisão? Ele diz, é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sobre o véu da matéria. Então, olha só, vai ser sempre um dom que a criatura tem. Não é nenhuma coisa extraordinária, não é nenhum milagre. É sempre a possibilidade do perispírito, que nós já estudamos aqui, do perispírito se expandir e ele perceber alguma coisa, mesmo que não seja através da visão, mas aí percebe através da intuição. Na 454, ele pergunta, essa faculdade pode, em certos casos, dar a pré-ciência das coisas? E a resposta, sim. Ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus dessa faculdade e ao mesmo indivíduo pode ser, pode ter todos os graus e não ter mais do que alguns. Quer dizer, você, a evidência, o que ele está falando aqui, a evidência, ela se apresenta em vários graus. a evidência propriamente dita, quando você vê as coisas do mundo espiritual, quando você vê o invisível, ou também quando você pressente. Por que que você pressente as coisas? Pela expansão do teu perispírito. Quer dizer, é o teu perispírito que está vendo. Mesmo que o teu corpo físico não permita, o perispírito está vendo. E o perispírito vendo, ele vai transmitir a você, ao teu eu. Então, muitos casos aqui de pressentões é uma variação dessa faculdade da dupla vista. Está bem claro isso aí, gente? Alguma confusão, algum rolo, alguma coisa que eu não falei direito, vocês estão tão quietinhos, ninguém fala nada, todo mundo muito caladinho, ou está muito bom, então ninguém está entendendo nada. Bom, já que ninguém diz nada, então nós vamos continuar aqui. E agora nós vamos entrar num texto na questão 455, onde Kardec faz um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então, é um texto que ele colocou aqui, detalhando, muito assim, esses pontos. Vocês é que são bonzinhos demais, não é bem assim, não. Ou também tem outra coisa, é que o estudo está tão bonitinho, tão claro aqui, no livro também, Kardec deixou de uma maneira tão simples, que aí fica fácil também da gente passar. Mas, então, ele agora vai fazer aqui para nós um resumo teórico do que seja o sonambulismo, e é um texto muito, muito bem mais explicativo, mas a gente vai entender melhor ainda essa parte aqui desse livro. O que eu digo para vocês, eu sou muito sincera em dizer, eu tenho muita dificuldade para entender essa faculdade, de sonambulismo, de dupla vista, de êxtase, sonambulismo e êxtase, então, não sei se é porque eu nunca tive a experiência de vivenciar a situação, eu tenho dificuldade para entender isso aí, a gente tem as nossas dificuldades e nessa daí eu tenho. Mas Kardec bota aqui de uma maneira que dá para a gente pegar mesmo a coisa, não, não vai ter prova não, pode ficar tranquilo, pelo menos comigo não vai ter prova, agora, lá, com os teus compromissos, aí eu já não sei, meu amigo, comigo não vai ter prova nenhuma, não, chega de prova. Então vamos lá, ele diz assim para nós, os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, mas entre algumas pessoas dotadas de organização especial, pode ser provocado artificialmente pela ação do agente magnético, não é? Então nós vimos isso, você pode ter o sonambulismo natural, já vem com você de nascença, ou você pode ter também uma estrutura física, uma organização física que dê condição a alguém de provocar esse sonambulismo em você, tá? Aí seria através do agente magnético. E ele diz, o estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, se não pelo fato de ser provocado enquanto o outro é espontâneo. é, nós vimos isso aqui, dona, quando nós falamos lá sobre sonambulismo, existe essa, criança tem muito isso, né? Por quê? Ali a estrutura física, nem a estrutura espiritual, o espírito ainda não está totalmente encerrado ali, né? Ainda está em formação. A gente sabe que o espírito deixa de determinadas situações a partir dos sete, oito anos é que o espírito realmente esqueceu todo o seu passado e se se identificou com a encarnação atual, né? Então, muitas vezes, durante essa fase da infância, a maioria das crianças tem, como a maioria das crianças também, nessa fase da infância, é evidente. Qual é a criança que não tem um amigo invisível? Né? Todo mundo tem lá o seu amiguinho invisível, quando vai chegando ali pela fase dos oito, nove, dez anos, essa vai sumindo. O Dudu, Laurinho, é especial. O Dudu é especial, né? Então, ele é, uma criança grande mesmo, é verdade, ele é especial. Pois é, então, fala, normalmente as crianças passam por esse processo. Agora, é uma coisa que acontece ali na infância e pronto, não é dom, mediúnico. Claro que algumas vão permanecer, aquelas que permanecem, é porque tem a faculdade. E aí, às vezes, vai desabrochar na adolescência. Por isso que a gente vê, às vezes, muitos jovens passando por esse processo de passar por esses casos, né? Esses fenômenos. É a mediunidade que a criatura se comprometeu, com quem ela se comprometeu no momento de reencarnar e que começa a desabrochar para entrar em trabalho, né? Aí ele fala para nós, o sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa por em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos seus fenômenos. A Laurinha coloca aí para nós, o Dudu acorda e fica falando com as paredes. Você que pensa que ele está falando com as paredes, né? Ô Laura, ele está falando ali com os amigos espirituais que estão ali perto dele. Fica tranquilo que ele não está falando com as paredes, não. Ele está vendo as coisas no estado de sonâmbulo, né? Meio que dormindo, mas na realidade o espírito dele não está dormindo, está acordado e está vendo o que está acontecendo ali, aí fala mesmo, conversa mesmo. Ainda mais ele que é espírita, né? Tem a faculdade, tem a mediunidade, ele tem a mediunidade, ele é psicográfico, então tem, vai acontecer isso mesmo. Não precisa ficar com medo, não, assusta não que não vai acontecer nada. Bom, aí Kardec continua assim, que haveria pois de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser ele produzido artificialmente como tantas outras coisas? Dizem que os charlatãs o tem explorado, mas uma razão para que não seja deixado nas suas mãos. Quando a ciência se tiver apropriado dele, o charlatanismo terá menos crédito entre as massas. Isso a gente sabe, né? Existem pessoas que fingem determinadas situações para poder ter algum lucro com isso. Mas, diz Kardec, enquanto se espera, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, e contra fatos não há argumento, ele se firma apesar da má vontade de alguns. E isso no próprio seio da ciência, onde penetra com uma infinidade de portas laterais, em vez de passar pela central. E, quando lá estiver plenamente firmado, será necessário lhe conceder o direito de cidadania. Ou seja, o que Kardec está falando aqui? Quando a ciência admitir a existência de um mundo espiritual, a existência dos espíritos junto a nós, vivenciando aqui junto a nós apenas de maneira invisível, ele vai adquirir o direito de cidadania. Quer dizer, muitas coisas serão esclarecidas, muitas coisas serão entendidas, pela sociedade e pelo ser humano. Basta que a ciência admita a essa existência, quando ela admitir, aí muitas coisas vão ser resolvidas. E ele continua, para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia, é nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. Clarividência, a possibilidade de você ver com os olhos da alma, ver além do material, além do que é visível. Os que contestam o fato se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre. e a vontade dos experimentadores como através dos olhos, e a vontade dos experimentadores como através dos olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos? Seria racional buscar efeitos semelhantes quando não existe o instrumento? A alma tem suas propriedades como os olhos têm a deles. É preciso julgá-los em si mesmo e não por analogia. Quer dizer, esta visão, essa clara visão do sonâmbulo e dos que têm esse dom, ela é da alma. É por isso que a ciência não entende. É por isso que a ciência não aceita. Porque a ciência só aceita aquilo que é visto pelos olhos do corpo, pelos olhos materiais. aí ele diz, a causa da clarividência do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural são a mesma, ou seja, um atributo da alma, uma faculdade que o espírito tem. Uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e que não tem limites além dos que são assinalados à própria alma. O sonâmbulo vê toda a parte a que a sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que se encontra o seu corpo, a semelhança de um telescópio. Ele as vê presentes, como se estivesse no lugar em que elas existem, porque a sua alma lá se encontra realmente. Eis porque o seu corpo fica como aniquilado e privado de sensações até o momento em que a alma possa se reapossar dele. Então, entenderam? O sonâmbulo vidente, ele vê tudo, mas ele não está vendo de onde ele está, ele não está vendo a distância, ele está lá no local onde o fato que ele está vendo está acontecendo. Então, ele se emancipa do corpo, ele é como que sai do corpo, se estende até o local onde a situação está acontecendo e ele narra o fato para quem está ali ouvindo. Por isso que ele diz aqui, o corpo fica como se estivesse dormindo, parado, estático. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal, que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Essa é a causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo, ou seja, quando a alma se emancipa, porque pode fazer isso, a alma se emancipa, vai a determinado lugar e lá ela atua, ela faz alguma coisa. Então, quando volta, o desgaste da energia faz com que a criatura esteja cansada. Nós temos um exemplo disso no médium conhecido, um espírita conhecido, o professor Eurípides Barçanufo. Quem estudar, quem se interessar em ler a vida desse grande espírita lá da zona sul de Minas Gerais, ali da cidade de Sacramento, Uberaba, Uberlândia, ali, fica ali naquela área, vai ver que ele tinha essa possibilidade. E era engraçado que ele era professor, e os alunos sabiam que ele tinha esse dom de se emancipar. Então, quando ele pressentia a necessidade dele estar presente em algum lugar, em um dos casos mais famosos do professor Eurípides, dentre a linda história que é a vida dele, desse homem maravilhoso, foi um parto que ele fez. Então, a pessoa que estava lá esperando para ter o filho, começou a sentir as dores, chegou a hora, e o marido sai e vem até a cidade, porque era no interior, ele vem até a cidade chamar o professor Eurípides, que era o parteiro na cidade, fazia isso para as pessoas. Ele vem, o marido vem buscar o professor Eurípides, mas era uma distância muito grande que ele vinha a cavalo, isso nos anos de 1880, por aí, 1900, 1920, por aí, então, não tinha lá na roça, em Minas Gerais, uma cidadezinha que você dá dois passos, você conhece a cidade toda. Naquela época não tinha nada. E aí, o que acontece? Nesse momento que a menina lá, a senhora, começa a sentir as dores, o professor Eurípides sente aqui, em sala de aula, então, ele vai, senta, senta na cadeira, na mesa do professor, e encosta, e deita um pouco a cabeça assim no ombro, assim é narrado, né? E os alunos, já sabendo disso, eles comentavam, e o professor Eurípides já vai. Aí, ficavam todos em silêncio, quietinhos, e, a alma do professor Eurípides dizia. Então, ele sai do corpo, vai lá na casa da menina, a menina tem o neném, ele faz lá o nascimento da criatura, deixa a menina lá, tranquila, arrumadinha, bonitinha, passando, volta ao corpo. Quando ele volta ao corpo, continua a sua aula normal, chega o marido, e o marido chamando, professor, está na hora, meu filho vai nascer, e tal. Aí, o professor Eurípides diz para ele, olha, pode voltar para casa, que a tua filhinha já nasceu, sua mulher está passando muito bem, sua neném também está muito bem, pode voltar. E o homem fica sem entender nada, o marido. Como? Pode se não? Pode, tranquilo, que já está tudo bem, volta em casa que você vai ver. Então, era um dom que ele tinha de fazer essas situações, onde tinha necessidade, e ela, é lógico, que volta, a criatura volta, até pelo desgaste próprio da energia. É isso que ele está falando aqui. E aí, continua aqui Kardec. A vista da alma ou do espírito não sendo circunscrita e não tendo sede determinada, isso explica porque os sonâmbulos não podem assinalar para ela um órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saberem porque nem como, pois a vista não tem para eles, como espíritos, lugar próprio. Eles se reportam ao corpo, esse lugar parece estar nos centros em que a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, ou na região epigástrica, ou no órgão que para eles é o ponto de ligação mais extenso entre o espírito e o corpo. O poder de lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que tenha atingido. E é, mais ainda, quando ligado a matéria da qual sofre a influência. Essa a causa porque a clarividência sonambúlica não é universal nem infalível. E tanto menos se pode contar com sua infabilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transformem em objeto de curiosidade e experimentação. Bem claro Kardec aqui, né? E aí ele fala, no estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, entra ele em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e servem de transmissão ao pensamento como o fio à eletricidade. O sonâmbulo não tem, pois, necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele não precisa falar. Ele o sente e adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra. É também por isso que uma influência numerosa de espectadores e, sobretudo, de curiosos mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento das suas faculdades, que, por assim dizer, se fecham sobre si mesmas e não se desdobram com toda liberdade, como na intimidade e no meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. Quer dizer, é como se isolasse o trabalho do sonâmbulo. Bom, gente, nós vamos parar por aqui, que o nosso tempo já está estouradinho e na próxima sexta-feira a gente ainda vai continuar falando sobre isso que ainda temos muito para ler aqui sobre esse sonambulismo e êxtase e dupla vista. Tá bom? O Dudu fala demais, né, o Laura? Pois é, quando ele está nesse processo. É normal, isso é normal. quando a pessoa está com uma... Você viu o que ele fala aqui? Quando nós estamos com algum problema de super-excitação, nervoso por alguma razão, a gente tem, né, fica também, passa isso no momento que quem tem é a faculdade. Bom, vamos encerrando então o nosso trabalho e agradecendo aí a presença de todos vocês. Vamos então pedir quem vai fazer a nossa prece de encerramento. e aí